Lucílio de Albuquerque Certamente, a grande maioria dos que nos assistem, barrenses e não barrenses, já ouviram falar deste nome que, nascido na cidade de Barras, no Piauí, se tornou uma das grandes expressões das artes plásticas nacionais. A série Tributo à Cidade Natal, desenvolvida pelo portal Entre Textos, em comemoração ao aniversário de Barras do Maratauã, recebe o médico-escritor Gisleno Feitosa, membro de diversas instituições de cultura, para falar sobre o tema Lucílio de Albuquerque e o imaginário da forma. Trata-se de tema palpitante, em homenagem a este que é uma grande expressão das artes plásticas no Brasil. Para quem é barrense e, eventualmente, não lembra, Lucílio de Albuquerque, é homenageado em uma praça, com o nome de uma praça, em frente à Escola Estadual Gervásio Costa. É uma grande satisfação, doutor Gisleno, recebê-lo aqui para falar de tema tão palpitante. Deus, agradeço a oportunidade em poder falar alguma coisa sobre tudo isso que eu já coletei, que eu estudei, acerca do pintor Lucílio de Albuquerque. O que sempre me preocupou é saber o que é arte e para que serve a arte. E eu fui encontrar em Ernest Fischer, um escritor austríaco, que escreveu A Necessidade da Arte, que ele diz que a arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. Para Ernest Fischer, no livro A Necessidade da Arte, esse livro concebe a arte como sendo o substituto da vida. E foi isso que fez eu me apaixonar e pesquisar a obra do professor Lucílio de Albuquerque. Então, Lucílio de Albuquerque... Passou. Lucílio de Albuquerque, foi considerado poeta da forma pelo piauiense também, Júlio Romão da Silva, em 1941. Júlio Romão é um piauiense que cedo se mudou para o Rio de Janeiro. Lá foi muito conhecido como jornalista, escritor. O professor foi considerado cidadão do Rio, recebeu o nome de uma rua no MEE. E ele, em 1941, na revista da Semana, publicou esse artigo que considera Lucílio de Albuquerque o poeta da forma. Júlio Romão, aqui em Teresina, recebeu também o título do doutor honoris causa e faleceu com 95 anos e ele é membro, foi membro da Academia Piauiense de Letras. Próximo. Então, Lucílio de Albuquerque foi um pintor, desenhista, vitralista e professor. Ele nasceu em 9 de maio de 1877, na vila de Barras do Maratuã, atual município de Barras, no Piauí. Era filho do desembargador Alcibides Dracom, de Albuquerque, Lima, e de dona Filomena Canuto, de Figueiredo e Albuquerque, Lima. O doutor Alcibides nasceu em 12 de agosto de 1838, em Aracati, no Ceará. Muitos historiadores dizem que ele nasceu no Recife porque a família é tradicional lá do Recife, mas essas referências mostram que ele nasceu em Aracati, no Ceará e faleceu em 14 de janeiro de 1914, em São Paulo. Em 58, ele bacharelou-se em Direito no Recife. Foi promotor público e juiz municipal em Mossoró, de 65 a 1874, e nesse ano foi nomeado juiz de Direito para a comarca de Barras do Maratuã, onde residiu até 1883, ou seja, lá residiu durante nove anos. Depois desse período, ele retornou, foi juiz de Direito em Mossoró, retornou para o Rio Grande do Norte, e em 1891 foi transferido para a comarca de Natal. Em seguida, foi desembargador da Relação de Goiás, cargo em que foi aposentado. O casal teve dez filhos e Lucilio de Albuquerque foi o terceiro deles. Próximo. Iniciou, o Lucilio iniciou seus estudos visando seguir a carreira profissional paterna, que era do direito, em Recife. E em 1895, com apenas 18 anos de idade, ele ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, mas afloraram os sentimentos e dotes artísticos, o que provocou a sua mudança para o Rio de Janeiro. Então, ele não cursou nem um primeiro ano de direito em São Paulo e se mudou para o Rio de Janeiro, onde, em 1896, matriculou-se como aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes, hoje a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. De 1901 a 1906, ele, em 1901, matriculou-se no curso regulado da Escola Nacional de Belas Artes e teve aulas com o Rodolfo Moedo, com o Zéferino da Costa e Henrique Bernadette. Em 1902, ele obteve uma menção honrosa de segundo grau com o quadro Estela, mas nós não temos e não conhecemos nenhuma referência sobre essa obra. Em 1903, obteve medalha de prata como aluno com Sansão e Dalila, resultado de concurso escolar. Em 1904, obteve no Salão Oficial da Escola Nacional de Belas Artes, menção honrosa de primeiro grau com o quadro Retrato. E em 1905, com Pigma Leão e Galateia, ele recebeu a medalha de ouro como aluno, que mostra, então, a lenda mítica de Pigma Leão, que é a idealização do ser amado. Próximo. Em 1906, Lucílio ganhou o Prêmio de Viagem ao Exterior no Salão Nacional de Belas Artes, com o quadro Anchieta escrevendo o poema A Virgem, obra de inspiração religiosa e mística. No dia 31 de março de 1906, com 29 anos de idade, ele casou-se com a sua colega de academia, a pintora Georgina de Moura Andrade Albuquerque, natural de Taubaté, do Rio de Janeiro. E, no dia seguinte, eles viajaram para a França, onde ficaram estudando por um período de cinco anos. Aqui, então, Lucílio, com a esposa, e aqui, quando ele recebeu o prêmio, e já no seu apartamento em Paris. Aqui também, Lucílio, em Paris, eles passaram a morar num bairro de Monte Parnasse, que era um bairro onde ficava a parte dos pintores, onde moravam os escritores, a parte de artistas, e lá ficou o seu ateliê. Então, aqui nessa pintura, nós vamos, a primeira pintura, nós vamos ver Georgina com o filho, com a primeira filha, que foi Beatriz, eles tiveram três filhos. Beatriz, que faleceu ainda criança, quando já chegou no Brasil, Dante Jorge e Firmino Júlio, Flaminio Júlio, aliás. E, aqui também embaixo, já com os dois primeiros filhos. E Georgina diz o seguinte, Tendo casado com um artista pintor, o entendimento foi mútuo. Sempre respeitamos as tendências estéticas de cada um. O nosso nível de educação e cultura era o mesmo. Os trabalhos que o casamento acarreta toda mulher, em nada prejudicou a minha carreira. Isso ela falou para a revista Vida Doméstica, em 1958. Próximo. Aqui, nós vamos encontrar o quadro que eu falei, que é Anchieta, escrevendo o poema A Virgem. E veja o que que disse o escritor Gonzaga Duque acerca desse quadro. No Círio de Albuquerque, fez o apóstolo, nos seus momentos de meditação, à beira-mar, quando, ao cair da tarde, ia compor seus versos que escrevia na areia. Estudou um canto dessa nossa linda paisagem fluminense, onde Anchieta sentiu crescer a sua fé e deu-lhe a participação no assunto, pelo tom agrestre de nossa primitividade. A obra foi unanimemente aprovada e deve-se dizer que raros concursos têm sido tão justamente premiados como esse. Então, aqui é o quadro de Anchieta escrevendo o poema de 1906, que se encontra no Museu Dom João VI, no Rio de Janeiro. Em 1907, em Paris, ele teve contato com o impressionismo e com o simbolismo e realizou obras que dialogam com essas duas tendências. Apresentou diversos trabalhos no Salon des Artistes Français, como, por exemplo, La Campagne, que é o mesmo quadro que mostra o retrato de Georgina de Albuquerque, e também Raparigas do Minho, cujo quadro, esse quadro, foi presenteado em 1939 ao escritor Mário de Andrade, o Lucílio e Georgina. E isso está comprovado aqui no livro de crônicas de Mário de Andrade, do suplemento que ele tinha no estado de São Paulo, no livro Será o Benedito. Em 1911, esse foi um dos anos mais proveitosos para Lucílio. Ele expôs o quadro Sono, um belo desenho do Nu, e participou do Salão Internacional de Bruxelas com o quadro Despertar de Ícaro, uma de suas pinturas mais conhecidas, de forte influência simbolista, remotamente sugerida pelo voo pioneiro de Santos Dumont. Próximo. Então, aqui está a pintura em homenagem a Santos Dumont. Ele participou, ele viu, presenciou o voo de Santos Dumont, do Demoiselle, que rodeou a torre Neiffel, e ele disse o seguinte, ficou empolgado e disse, podendo compartilhar com os demais espectadores o prazer da vitória do engenho humano sobre as forças da natureza. E aqui está, em 1910, ele fez esse quadro, esse quadro foi premiadíssimo. Próximo. A professora de História e da Pintura, Luciene Lemco, ela publicou um artigo em que ela diz, um voo sobre a modernidade, o título, um voo sobre a modernidade, a homenagem de Lucílio de Albuquerque a Santos Dumont. A pintura Despertar de Ícaro, de Lucílio de Albuquerque, é lida nesse trabalho como uma exaltação ao moderno. Se pode ser considerado como acadêmico quanto à configuração formal e técnica de sua obra e quanto à utilização da linguagem plástica, aparece de maneira mais contundente no jogo simbólico proposto pelo artista ao tratar do voo de Santos Dumont no seu Demoiselle, feito emblemático da modernidade. Assim, essa comunicação propôs abordar a relação entre história e artes plásticas, especialmente a pintura, no seu aspecto simultâneo de objeto de estudo e de fonte documental. A professora é professora de Junta de História da Universidade Federal de Uberlândia, doutora em História Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é professora titular da Universidade Federal da Paraíba. Em 1911, o casal retornou ao Brasil e realizou, na Escola Nacional de Belas Artes, ele, com a dona Georgina, sua primeira exposição no Rio de Janeiro, com cerca de 107 pinturas, além de desenhos diversos, desenhos de academia, croquis de luz, cartões para os vitrais do pavilhão do Brasil em Turim e os estudos para esses cartões, todas as obras realizadas na Europa. A partir daí, ele tornou-se professor de desenho figurado na Escola Nacional de Belas Artes e salientes que ele foi professor de Cândido Portinari. Aqui são detalhes, são flagrantes da chegada de Lucílio e dona Georgina. Aqui ele pintou Arthur Timóteo no seu apartamento de quem era muito amigo em Paris, que conviveram, estudaram junto, e aqui já ele sendo recebido pelo grupo de amigos. Nessa outra, é uma inauguração de uma exposição em que o presidente Getúlio Vargas estava presente ao evento. Em 1912, ele recebeu a pequena medalha de ouro da 19ª Exposição Geral de Belas Artes, da Escola Nacional de Belas Artes, com o quadro, aquele que nós mostramos anteriormente, O Despertar de Ícaro. Depois, Lucílio, em 1912, expôs Mãe Preta, essa tela, lindíssima tela, e essa tela representa uma mulher negra, sentada sobre o chão, amamentando uma criança branca, enquanto olha o próprio filho posto de lado. Há docilidade e ternura na cena, criando no espectador uma ligação afetiva com a mãe que a amamenta, internalizando, contudo, um silencioso mal-estar. Então, aqui já levanta, essa tela tem despertado muita polêmica sobre essa coisa de alimentar o filho do patrão e o filho ficar esperando que sobrasse alguma coisa para ele. Essa tela está no Museu de Belas Artes. Em 1916, Lucílio era muito ligado também ao Rio Grande do Sul, onde ele fazia vários trabalhos, e ele destacou-se com a obra Expedição à Laguna, que foi encomendada pelo Rio Grande do Sul após a exposição individual em Porto Alegre. Garibaldi e a... tem dois nomes, Garibaldi e a Esquadra Farroupilha, ou a Expedição à Laguna, quando Garibaldi mandou construir dois lanchões, e que ficavam a 18 léguas para que se chegassem ao Rio Capivari. Aí eles foram arrastados por bois e foram por terra até chegarem lá. E Lucílio, então, retratou isso nessa pintura. Em 1916, ele, valendo-se de uma fotografia do fotógrafo Luiz Musso, muito conhecido na época, o artista executou o retrato de Rui Barbosa, datado de 1916, que integra o acervo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Essa pintura foi feita por encomenda. O pintor fez algumas adaptações partindo dessa foto, que está na parte superior. O traje foi adaptado para um frac, vestido de grande gala. O conselheiro é representado usando luvas. O jurista é retratado em uma biblioteca, numa alusão à vasta e famosa biblioteca de sua mansão, na rua São Clemente, no Rio de Janeiro. Custou a quantia de três contos de réis ao médico, a Miguel Carneiro Rodrigues Nogueira, jovem médico baiano, natural de Serrinha, e era correligionário e amigo particular de Rui Barbosa. E aqui, nós vamos ver uma coisa. Aqui tem retrato de Rui Cunhi, e aqui o amigo particular de Rui Barbosa. Porque na certidão de nascimento de Rui Barbosa, ele está escrito com Y. Mas, segundo a lei 5.765, de 18 de dezembro de 1971, esses nomes menos usuais poderiam ser simplificados. E, em lugar de escrever Rui Cunhi, então, a fundação da Casa de Cultura de Rui Barbosa, pede que seja escrito com Y, como se faz normalmente. De 1913 até 1933, Lucilio participou praticamente de todas as exposições gerais da Escola Nacional de Belas Artes, além de realizar exposições individuais em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Destaque-se o Salão de 1920, quando recebeu a grande medalha de honra com o quadro Retrato de Georgina, que, numa intenção de renovação, aproxima o artista de um estilo decorativo ainda incipiente na pintura brasileira. Porém, praticado por vários desenhistas e ilustradores, influenciados pela acentuada simplificação e estilização do traço, materializando uma linguagem moderna. Próximo. Em 1924, durante uma viagem a Salvador, ficou impressionado e marcado pela luz tropical, o casario antigo, a população local, o mercado fevilhante, a indumentária feminina. E, então, ele fez esse quadro da Doceira Baiana, expôs em Salvador, datando, dessa época, uma grande transformação em sua arte. Pintou retratos, nus, paisagens e quadros históricos e introduziu um novo tema, os casarios coloniais e as ruas furtuosas da Bahia. Além de inúmeras exposições realizadas no Brasil, Lucílio participou de morte em Los Angeles, Nova York, Pittsburgh, em 1935, nos Estados Unidos. Aqui está a pintura, a que me referi, Lucílio, que é a Doceira Baiana, não tem uma data certa. Próximo. Também, Lucílio praticou a pintura relacionada a alguma coisa mais nordestina, ligada a nós, como foi feito por José Maria de Medeiros, com a pintura de Iracema, e também Antônio Parreiras pintou. Na mesma linha, Lucílio também pintou a Iracema, quando ela encontra a seta enfiada no solo e ultrapassando um guaiamum e uma flor do maracujá, que foi deixada por Matim, o pai do seu filho, o pai do Moacir, e que ele tinha que fugir, tinha que ir embora, o português, e ele deixou esse recado aqui para ela. E ela conseguiu entender. O guaiamum que anda para trás, é aquele caranguejo que só anda para trás. Então, ela não poderia passar dali. E a flor do maracujá acompanha até o final da vida da planta do maracujá, ela está presente. Então, o amor pelo esposo e o esposo por ela e eu ser permanente. Então, em 1937, ele foi nomeado diretor em cargo da Escola Nacional de Belas Artes, que abandonou no ano seguinte, em 1988, por motivo de saúde. E ele pintou seu autorretrato, esse aqui ao lado, oito dias antes de falecer. No dia 19 de abril de 1939, ele faleceu com 61 anos de idade. E veja o que diz a sua esposa, Georgina de Albuquerque. Após sua morte, ela, comovida, declarou que Lucílio viveu exclusivamente para a arte que amou e respeitou, nunca a mercantilizando. Laborioso, reservado, todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos os vazava em sua arte. Mas nem todos estavam satisfeitos com a atuação de Lucílio. Então, alguns, esse jovem, que era um excelente pintor, escultor, e era filho do dono da manhã desse jornal, de algum outro jornais, em 1928, publicou vários artigos, entre eles, esse aqui, Cretino sem compostura pretende leslilar sobre arte. Ele critica o diretor do... Correia Lima, que era o diretor da escola, e também o professor Lucílio, que ele diz que a decadência de uma mediocridade, e outros professores, mas era um jovem, porque queria, com muitas aspirações, muito competente, e ele, ele até publicou uma caricatura sua, ele mesmo se classifica como louco, e ele era parceiro de, ateliê, de Cândido Portinari, Portinari, então, aqui em cima, vocês podem ver, é uma caricatura também, uma pintura de Portinari, retratando o Roberto Rodrigues, que era filho do dono do jornal. E era também, esse rapaz foi morto no ano seguinte, por uma jornalista, que não gostou de uma, de uma chage que foi colocada, de uma ilustração que foi colocada no jornal, foi lá para tomar satisfação com o pai dele, o pai não estava, e ela terminou assassinando o rapaz, dando três tiros, e ele, pouco dia depois, chegou a falecer. E esse rapaz é irmão do Nelson Rodrigues, que presenciou esse fato lá. Em 1940, o Ministério da Educação e Saúde homenageou o artista com uma retrospectiva de sua obra no Museu Nacional de Belas Artes. A exposição apresentou cerca de 400 trabalhos, entre grandes composições históricas dele, toda essa parte foi representada lá. Próximo. Pode passar o próximo. Aqui, então, estava representado o efeito do sol, o cena, são várias pinturas que ele havia trazido também, e que estavam com ele, foi apresentado nessa exposição. Próximo. Também, Lucila apresentou vários nus, fez vários retratos de luz. Próximo. E, em 1943, após sua morte, Georgina organizou, na residência do casal em Laranjeiras, o Museu Lucila de Albuquerque. Ela passou a viver exclusivamente para esse museu, e aqui os jornais publicavam. O artista sobrevive, ele ficou sobrevivendo ainda às custas do trabalho dela nesse museu. Próximo. Mas, onde ela botava, em 1900, esse daqui, 1950, Georgina e o templo da arte onde revive seu amor. Aqui, ela ensinava crianças, ela dava aula para crianças, ela vivia inteiramente para esse museu. Próximo. Mas, como tudo que é de arte, então, conservação do Museu de Lucila de Albuquerque, encontra-se em via de ser demolido, o que constituirá, sem dúvida, um lamentável descaso de nossas autoridades. Então, começou a decadência, começou a aparecer contas, não poder manter o museu. Próximo. Então, no dia 29 de dezembro de 54, o acervo do museu foi vendido integralmente à então Prefeitura do Distrito Federal do Rio de Janeiro e distribuído entre várias instituições e residências governamentais. A maior parte dessa obra compõe o acervo do Museu de Ingá, Museu da Memória e Arte do Estado do Rio de Janeiro em Niterói. Então, aqui está o termo do contrato que foi feito entre a Prefeitura e a Senhora Georgina de Albuquerque. Próximo. Mas, ainda ficou lá até que em 1955, esse artigo aqui mostra a casa de Lucilio de Albuquerque quando Jaime Maurício, que era um gaúcho jornalista, faz um apelo dramático ao juiz para que não faça o despejo, não aceite o despejo de Georgina porque ela ficaria com as obras na rua. Próximo. Lucilio de Albuquerque praticou todos os gêneros tendo-se destacado sobretudo como paisagista e pintor de figuras. Ele mesmo diria de certa feita não tenho propriamente um gênero predileto. Pinto com o mesmo entusiasmo a marinha e a paisagem. Todavia, confesso-lhe que fico mais satisfeito toda vez que realizo um quadro de ideias que faz pensar. Próximo. O Museu do Piauí o nosso MUP é chamada Casa de Odiloniunes fica localizado no Centro Histórico de Terezina abriga a tela O Guarani de Lucilio de Albuquerque e ele é muito bem dirigido pela professora Dora Medeiros e na Casa da Cultura de Terezina existe a Pinacoteca vamos voltar lá Pinacoteca Galeria de Arte Lucilio de Albuquerque e essa casa também muito bem dirigida pela professora Josi Brito que são elas vivem para essas duas casas elas dão a vida por essas casas e essa pintura o Guarani a gente vai encontrar aqui no Museu do Piauí Próximo. Como também no Museu do Piauí nós vamos encontrar a réplica do Flamboaian quando a escritora Piedade Abstein Grimberg ela diz Lucilio pintava suas paisagens em plené ao ar livre sem violências inúteis privilegiando os temas como pequenos recantos dos rios praias acrescidas de embarcações de singelas arquiteturas ou de personagens locais são trabalhos em pequenos formatos com vistas pitorescas o casario colonial inspirado nas cidades históricas mineiras e flambaiões floridos da paisagem niteroense ela é especialista em história da arte e arquitetura do Brasil ela escreve bastante sobre Lucilio Albuquerque aqui também na Casa da Cultura nós vamos aliás no Museu do Piauí no MUP nós vamos encontrar uma réplica também do Paraíso Restituído de 1911 e lá nós vamos encontrar esse detalhe considerado o Lucilio foi considerado o artista plástico piauiense que mais se projetou no cenário artístico nacional no princípio do século XX e vamos encontrar o Grande Circo só encontrei lá essa pintura aqui e essa pintura participou em 1935 da exposição de pintura do Salão Internacional de Pittsburgh nos Estados Unidos essa outra sem título é uma pintura que foi agredida covardemente por alguém que passou pelo museu tentou atingi-la com um estilete rasgou mas ela foi muito bem reconstituída não há sinais mais de que tenha sido lesada próximo aqui nós temos o ex-senador Heracto Forte e sua esposa Mariana Brenan eles são possuidores de várias obras de Lucilio de Albuquerque de várias outras pinturas e eles aqui estão doando o quadro Marinha de Lucilio de Albuquerque para a Câmara Municipal de Teresina em 2011 e essa outra paisagem também de Lucilio para o Palácio de Carnac que é o Palácio do Governo em 2014 próximo como são obras importantes então são elas chamam atenção e são roubadas então aqui em em 2007 criminosos levaram bastante peças entre elas pinturas de Lucilio de Albuquerque lá no Rio de Janeiro e aqui no Piauí uma tela de Lucilio de Albuquerque foi roubada da Prefeitura de Barras em 2011 próximo e aqui está a praça que o professor Dilson falou que é a praça Lucilio de Albuquerque que foi construída em 1979 e embelezando a frente da unidade escolar Gevajo Costa e na mesma praça fica a nossa academia de letras do Valo do Longar e a cadeira número 24 que tem ocupada pelo nosso confrade Frederico Antônio Rebelo Torres tem como patrônio o professor Lucilio de Albuquerque e finalizando as minhas homenagens a professora Josefina Gonçalves que é um entusiasta uma das maiores figuras da pintura o seu pai o professor Wilson Gonçalves que tudo que se quer pesquisar sobre Lucilio de Albuquerque a gente vai encontrar aqui porque ele tem vários trabalhos sobre Lucilio de Albuquerque também é um membro da Academia Pioiense de Letras aqui o seu filho de Josefina e aqui um trabalho dela Luz e Paisagens que dão vida ao trabalho de Josefina Gonçalves e aqui o professor João Lucilio de Albuquerque que é um entusiasta pela Mata Atlântica ele trabalha com a reserva da biosfera da Mata Atlântica e é neto do professor Lucilio de Albuquerque a quem eu presto as minhas homenagens ao Wilson Gonçalves a Josefina a sua mãe Maria Augusta seu filho e ao professor João Lucilio de Albuquerque Pronto Finalmente o que que disse Lucilio por ocasião da missão de intercâmbio artístico em Buenos Aires em 1921 nada mais aproxima os povos que a arte poder-se ir mesmo afirmar sem exagero que onde a arte termina começa a desarmonia muito obrigado gostaríamos de agradecer ao médico dizendo feitosa ao médico escritor dizendo feitosa pela brilhante exposição acerca da trajetória vitoriosa de Lucilio de Albuquerque ao mesmo tempo em que nós gostaríamos aqui para finalizar essa exposição de lançar aqui um questionamento o senhor vem há alguns anos se debruçando sobre a obra do Lucilio de Albuquerque esse interesse pela obra de Lucilio se deu precisamente por que conjuntura algum elemento ligado a sua atuação profissional algum aspecto particular da obra de Lucilio que lhe chama mais atenção o que motivou ou tem motivado seu entusiasmo e interesse contínuo pela obra de Lucilio de Albuquerque esse seu entusiasmo pode ser extensivo aí como outras pessoas como outros admiradores da arte podem também aprender a gostar da obra de Lucilio de Albuquerque professor foram dois aspectos o primeiro o que diz um professor espanhol José de Latemende que o médico que só sabe medicina nem medicina sabe e eu acho que o médico que se interessa por literatura e por arte ele começa a se humanizar mais ele começa a entender melhor é a medicina não fica só preso ao aspecto de doença de medicação esse aspecto técnico ele ele entra mais no humano é uma das coisas é um dos fatores o outro fator é que eu sempre é gosto de de resgatar essa coisa das pessoas que ficaram desconhecidas na sua terra então eu já havia feito alguma coisa sobre o professor Salomão Scheib que foi membro da academia piauiense de letras que foi o criador da o estimulador da cirurgia bariátrica no Brasil se não fosse ele ela não teria ido para frente é porque ele foi quem estimulou a a a fazer os primeiros casos dessa cirurgia no Brasil e não era tão conhecido em nossa em nossa nosso estado e na nossa capital e na nossa cidade de Barras a gente via lá Lucídio de Albuquerque muita gente chama Lucídio de Albuquerque então eu achei que é essa é uma maneira de apresentar mais de que as pessoas possam conhecer melhor as figuras representativas de sua terra natal muito obrigado ao médico e escritor Juliano Feitosa pela sua colaboração com a série tributo à cidade natal muito obrigado eu é que agradeço a oportunidade a cidade natal